Salve, salve, torcida! Voltamos com o nosso canal Vamo Vasco! É, pessoal, após uma boa vitória aí contra o Náutico, o Vasco se prepara para o jogo contra o Cruzeiro e parece que já vem sendo definido quem será o provável substituto do André Santos que vai desfalcar o Vasco nesse jogo e podemos ter lei do ex no jogo de domingo aí contra o Cruzeiro, hein? Vamos falar desse jogador, também vamos falar aqui de um técnico português que de acordo com a imprensa lá de Portugal, Vasco teria procurado esse treinador, né? Estava demorando, né? O Vasco ia atrás de um técnico português, essa modinha que vem tomando conta aqui do futebol brasileiro o Vasco não aprende, né, cara? Se não bastasse o sapito, ainda querem ir atrás de outro treinador português vamos falar desse treinador, como que está a situação do Vasco para a contratação de um novo técnico, né? Tudo isso e muito mais agora para vocês, mas já deixa aí aquele like, se inscreve no canal, ativa o sininho para você não perder nada, fica aí até o final porque o vídeo está imperdível, cara! Muitas novidades, muitas notícias do Vascão, se você é novo por aqui, está mexendo pela primeira vez se inscreve aí no canal para ajudar demais a gente a chegar a 170 mil inscritos! Bom, pessoal, após a boa vitória ontem contra o Náutico 3x2, o Vasco segue dentro do G4 da Série B está provisoriamente na segunda colocação da Série B, né, ainda depende de um resultado importantíssimo hoje o Bahia vai jogar contra o Esporte, né, e o Vasco obviamente vai torcer por um empatezinho aí nesse jogo, né? Em caso de vitória tanto do Bahia ou do Esporte, o Vasco vai automaticamente para a terceira colocação já que comparado com o Clube Pernambucano, que hoje é o quarto colocado, tem 18 pontos o Esporte venceu o seu jogo, chegará a ter os mesmos 21 pontos do Vasco, mas terá uma vitória a mais do que o Vasco o Bahia em caso de vitória ficará um ponto na frente do Vasco, né, o Vasco precisa aí secar muito esses adversários o empatezinho seria ótimo, seria lindo para o Vasco se garantir ali, ficar na segunda colocação e ir com tudo para cima do Cruzeiro, que também vai jogar nessa rodada um jogo interessante para o torcedor vascaíno assistir, né, o Cruzeiro joga em casa e com certeza o Vasco tem que ficar de olho nessa partida, já que vai ser o nosso próximo adversário todos os ingressos esgotados, mais de 60 mil torcedores vão entupir o Maracanã para empurrar o Vascão rumo a essa vitória, rumo aos três pontos contra o Cruzeiro o líder da competição, né, em caso de vitória do Cruzeiro hoje a distância aumentará em sete pontos o Vasco tem que de todas as maneiras conseguir vencer esse clássico no domingo para encurtar mais ainda a distância para o primeiro colocado aí da competição e para esse jogo não vamos ter o garoto André Santos, né, que foi o cracaço da partida de ontem acabou com o jogo, né, destruiu o Náutico, o garoto André Santos está convocado para a seleção sub-20 aí do Brasil e desfalcará o Vasco para essa partida e o seu provável substituto deverá ser aí um velho conhecido do torcedor rival do Vasco, né do torcedor do Cruzeiro, o Matheus Barbosa, né, que inclusive quando jogava no Clube Mineiro fez dois gols contra o Vasco, cara, é brincadeira, mas hoje ele defende as cores do Vasco e vai enfrentar o Cruzeiro, o seu ex-clube e a gente espera que a lei do ex finalmente funcione a favor do Vasco, né porque a gente vê isso toda rodada aí, tanto no Campeonato Brasileiro da Série A e Série B tem lei do ex, dá na hora do Vasco aproveitar essa lei ao seu favor, né tem aí o Matheus Barbosa, ex-jogador do Cruzeiro, quem sabe pode balançar a rede e temos alguns ex-jogadores do Cruzeiro no elenco do Vasco, como o Gabriel Dias o próprio Raniel, que se recupera de lesão e possivelmente pode até mesmo entrar em campo nesse jogo mas o Matheus Barbosa vai ser o escolhido, o substituto do Andrei no meio campo e muitos torcedores se perguntam, ah, mas cadê o Juninho? o Juninho ainda se recupera de uma lesão na coxa e deverá ficar de fora desse jogo também contra o Cruzeiro pelo menos até o momento que eu estou gravando esse vídeo não temos ainda nenhuma novidade se ele vai ou não para a partida mas deverá seguir fora do jogo tratando da lesão a mesma coisa o atacante Eric vamos ter também a volta do Quinteiro a zaga no lugar do Danilo Bosa, né, que foi muito bem no jogo contra o Náutio muito elogiado por vários torcedores vascaínos atuação ali que passou de ano, né, cara não comprometeu e também não foi nada espetacular mas na minha opinião, pelo período que o jogador ficou inativo ele foi muito bem, sim, com a camisa do Vasco e com certeza tem muito a ajudar a gente ainda na falta de um dos dois zagueiros titulares vamos poder confiar aí no Danilo Bosa também vamos ter a volta importantíssima do Carlos Palácio no time do Vasco, né possivelmente, quem sabe, o técnico auxiliar do Vasco aí, né o Emílio Faro tenha coragem de colocar aí o Carlos Palácio como titular e o Figueiredo de centroavante, né que é o que todo torcedor vascaíno quer quer ver ali um quarteto na frente de ataque do Vasco de modificado, né sem o centroavante porque está bem nítido para todo mundo que o Vasco tem inúmeras deficiências e o centroavante é a pior de todas, né, cara o pior defeito do time do Vasco é não ter um camisa 9 hoje e nenhum dos dois jogadores o Getúlio e o Raniel não servem para vestir a camisa do Vasco e o Figueiredo, na minha opinião pode sim fazer aquela função ali uma mobilidade melhor do que a do Getúlio e do Raniel e o melhor de tudo, né sabe finalizar, sabe chutar gol coisa que os outros atacantes não sabem minha opinião, o Vasco deveria entrar em campo aí com o Thiago Rodrigues Gabriel Dias, a zaga com o Quinteiro e também Anderson Conceição Edmar na lateral esquerda Yuri Lara também aí no meio campo Matheus Barbosa no lugar do André Santos e o Nenê na criação no ataque aí o Gabriel Peck Carlos Palasso e Figueiredo na minha opinião essa é a melhor escalação possível para o Vasco para esse jogo contra o Cruzeiro acho que o auxiliar técnico do Vasco poderia aí dar alguns conselhos ao Gabriel Peck para ele ser mais ofensivo, né tirar o freio de mão, né cara correr mais tentar ajudar mais o Vasco por mais que o Gabriel Peck tenha sido esforçado no último jogo contra o Nauti ele também foi bem criticado por alguns torcedores do Vasco porque ele não está conseguindo ser tão ofensivo assim, né ele ajuda mais na marcação do que propriamente no ataque do Vasco eu acho que ele poderia ter uma liberdade maior para atacar o Vasco conseguir fazer mais gols, né porque o Vasco precisa de gols aí vem tendo um dos piores ataques da Série B do Campeonato Brasileiro deixa aí nos comentários se você concorda comigo que essa tem que ser aprovada a escalação do Vasco o que você acha do Matheus Barbosa entrando aí no time titular do Vasco e se você acredita que ele vai fazer aí a lei do ex contra o ex-clube cruzeiro Bom pessoal, agora aí na tarde no fimzinho da tarde surgiu informações vindo lá de Portugal, cara de acordo com o portal O Jogo de Portugal o Vasco teria procurado o técnico João Henriques atualmente sem clube desde que deixou o clube português moreirense na temporada 2021-2022 o técnico voltou a ser especulado aqui no futebol brasileiro, né anteriormente o Internacional teria ido atrás desse treinador e agora de acordo com a imprensa portuguesa o Vasco seria um outro time que demonstrou interesse na contratação desse técnico, né aqui no Brasil a notícia foi dada também pela Rádio Grenal vale destacar que na reportagem a imprensa portuguesa também frisou bastante o tamanho do Vasco aqui no futebol brasileiro diz que é um dos times mais importantes da história do futebol brasileiro pois é pessoal esse treinador é um completo desconhecido, né cara, trabalhou somente em times menores lá no futebol português não teve a experiência de treinar um gigante por exemplo um Porto um esporte ou também um Benfica somente trabalhou em alguns clubes medianos para pequenos lá em Portugal e vem sendo especulado aqui no futebol brasileiro como eu disse anteriormente antes do Internacional contratar o Mano Menezes tentou contratar esse treinador agora volta à tona o nome desse português sendo especulado aqui no futebol brasileiro pelo Vasco de acordo com as informações o Vasco teria ido atrás desse treinador o Vasco não aprende, né cara na minha opinião essa história de técnico estrangeiro não dá certo no Vasco já está testado e provado inúmeras vezes que o Vasco não dá certo com essa história de técnico estrangeiro principalmente português porque o que a gente viu com o Ricardo Sapinto foi um desastre foi um dos grandes culpados por aquele rebaixamento do Vasco no campeonato brasileiro de 2020 que terminou no inicio de 2021 o Vasco errou feio na contratação desse técnico o Sapinto ainda tinha um currículo melhor do que esse treinador que pode vir para o Vasco e isso me deixa preocupado porque treinador estrangeiro vai ter aqueles processos todos período de adaptação até que o cara conheça o elenco até que o cara fique adaptado ao futebol brasileiro até o cara conseguir se adaptar melhor o Vasco provavelmente já deve ter deixado o G4 voltado a jogar mal e com certeza não é isso que a gente quer a gente quer ver um treinador que já conhece o futebol brasileiro e eu tenho certeza absoluta que esse treinador também não vai ser um treinador barato não é aquele famoso bom e barato eu acho que vai ser um treinador que vai sair caro para os cofres do clube e na minha opinião o Vasco tem que dar prioridade a trazer um técnico brasileiro mesmo já que não vai ter o apoio das 777 partes temos aí alguns nomes interessantes o Anderson Moreira como eu já disse inúmeras vezes é o nome que mais me agrada técnico português essa ondinha aí de técnico português não vem dando certo aqui no Brasil só deu certo um que foi o Jorge Jesus esse técnico do Corinthians horroroso esse técnico do Botafogo ao que tudo indica não deve durar tanto tempo assim o Botafogo pelo jeito vai lutar para não cair para a Série B mesmo com a Sáfica mesmo tendo dinheiro a escolha do treinador foi crucial para que o Botafogo também não consiga fazer algo de relevante dentro da Série A porque como eu disse precisa desse período de adaptação e sem falar também no técnico da mulambada de todos esses portugueses que estão trabalhando no Brasil que tem o melhor currículo o cara treinou a seleção da Polônia era o técnico do Lewandowski e aqui no Brasil vem sendo massacrado pela imprensa flamenguista que a gente sabe que a maioria 90% dos jornalistas são todos mulambos e ele vem sendo muito massacrado tanto pela imprensa e também pelo próprio torcedor e os péssimos resultados lá na mulambada levando a crer que ele não deverá durar tanto tempo assim lá no comando do nosso maior rival deixe aí nos comentários se você gostaria de ver um técnico estrangeiro no Vasco ou se te agrada a contratação de um técnico brasileiro infelizmente o Kuk e o Renato Gaúcho estão bem longe do Vasco bom pessoal esse é o vídeo de hoje muito obrigado deixa o like inscreve no canal ativa o sininho pra você não perder nada muito obrigado por ter tido até o final forte abraço saudação e vai se cair na todos tamo junto